Cerca de 10 associações foram contempladas com kit de detergentes no âmbito do projeto de apoio social da Juca Rente e da empresa Basel Angola, com apoio do governo provincial de Luanda, que visa combater o desemprego e promover o autoemprego no seio das famílias através da criação de negócio. O sentimento fica a gostar, porque muitas de nós não temos negócio para vender, sendo assim que apareceu a Basel, então vai nos ajudar muito nos nossos negócios. Eu vou distribuir cada pessoa um saco de homo, o detergente que está aqui, o sabão e a licívia, que continuam sempre com esse trabalho no Parampura aqui, porque muitas mulheres também estão a necessitar mesmo com esse negócio. A nossa associação agrega mais de 4 mil agentes associados. O nosso foco principal é a doação de sangue, ajudar as famílias necessitadas, os hospitais que nós temos a nível da província de Luanda, e não só, como também outras províncias. Exatamente, quanto a este processo do kit mamazongueira, o processo de distribuição será, concernente às famílias que nós temos cadastradas, concernente aos nossos agentes que nós temos na organização. Uma vez que é um projeto que visa ajudar as famílias necessitadas, nós iremos fazer a distribuição de família em família, ou seja, de agente para com os seus familiares cadastrados na sua zona de residência, a nível da província de Luanda, não só no município de Luanda, mas abrangendo também outros municípios. As províncias Quanzasul e Benguela são os próximos pontos de atuação da Jucarente e da Basel Angola, confidenciou o presidente da Jucarente, José Gombo. Nós temos agora uma agenda marcada para Quanzasul e Benguela, vamos preparar com os governos provinciais, no intítulo de levarmos esse projeto para essas províncias. Sim, as associações são cadastradas, elas assinam um termo de responsabilidade, através desse termo de responsabilidade, eles cadastram as suas famílias, as pessoas que abrangem esse projeto e depois começam a receber os produtos. Todas as entregas são gratuitas, o tipo de crédito que estamos a entregar é que a pessoa recebe o crédito, ela vende e depois vem pagar e tira o seu lucro. Nós, numa primeira fase, estamos num projeto que é válido para três meses atender mais de 10 mil famílias. O diretor de marketing da Basel Angola, Ricardo Costa, disse estar alegre por contribuir na realização do sonho de várias famílias de ter o negócio próprio e fala dos passos subsequentes. Exatamente, esse é o intuito, não é só de agora, já há alguns anos que nós estamos a lutar para conseguir este sonho. Para nós, se calhar é o primeiro dia mais feliz, é o dia mais feliz para nós de concretizar um sonho, através da Jucarente e todas as associações, onde damos a possibilidade de quem quer e seja para o ativo empreendedor possa formar o seu negócio. Nós vamos iniciar com, no mínimo, 10 mil kits, são 10 mil zungueiras, que é faseado, é faseado exatamente porque o cadastro das pessoas e o dia-a-dia, por exemplo, hoje estamos a entregar 100, mas isso vai representar 400 ou 500 daqui a duas semanas. Realçar que o projeto Kit Mamazungueira tem como principal foco apoiar mais de 10 mil famílias em todo o território nacional, num período de três meses.